Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Caracol e Caracola Armando Quinteiro e André Letria O caracol vivia ao pé da macieira. Todas as manhãs saía para passear, com seus corninhos ao sol. Um dia o caracol aproximou-se de uma poça de água e disse Ops! Que feio eu sou! Se pudesse correr como a cadela Fifi, mas não posso. Se pudesse subir pelas árvores como o gato Marujo, mas não posso. Se pudesse voar como a pomba, mas não posso. O caracol suspirava. Sou um pobre caracol, escuro e sem brilho. Entretanto, apareceu a caracola. Eu sou feio, feio! O que se passa, caracol? Pois para mim não és. O caracol olhou para a caracola. Os seus olhos pareciam muito bonitos. Tu és bonita! Muito bonita! Os seus olhos brilhantes esticaram-se ao sol. Caracol sorriu para a caracola. Caracola sorriu para o caracol. E lá foram o caracol e a caracola, com seus corninhos ao sol. Anda que anda, fala que fala, com passinhos e palavras de caracol de jardim. Aproximaram-se de uma poça de água. Viraram-se para um lado, viraram-se para o outro e disseram... Que bonitos somos! Colorim colorado! E este conto está acabado! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! 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 Legenda Adriana Zanotto